Olá meninas! Estamos de volta hoje com o nosso papo íntimo e o nosso papo de hoje é qual lingerie usar na noite da virada Ano novo, lingerie nova, se você é dessas que tem que começar o ano assim hoje temos muito o que conversar então vem comigo que eu vou te dar algumas dicas do que você usar nessa noite Algumas pessoas acreditam na influência das cores sobre nossas vidas e preferem saudar o ano novo com a lingerie nova e com a tonalidade específica então vou te mostrar algumas tonalidades para você passar a sua noite de ano novo Lingerie cor de rosa é a cor do romantismo e se você quer passar o seu ano novo com os sentimentos bons de companheirismo, de amor aposto nesse tom, tem coisa melhor? Lingerie vermelha, poder e paixão define a lingerie vermelha também a característica dela é a confiança e a liderança então se essa for a sua cor, arrase no ano novo Lingerie amarela, começar o ano com a lingerie amarela significa que você está mais inspirada para começar o ano alegre essa é uma cor que traz criatividade e otimismo características que não podem faltar em nossas vidas e por fim, a lingerie branca ela é o desejo de todas as mulheres e também simboliza a paz e combina perfeitamente com o look de ano novo é isso aí meninas, espero que vocês arrasem na noite da virada quero te dizer que se você é nova no canal, se inscreve também vocês encontram peças maravilhosas nas nossas redes sociais então me segue lá, curte e quero te dizer, acredite em você corra atrás dos seus sonhos seja a cor que você pintar beijos, fiquem com Deus